Srs. Presidentes, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, antes de mais, referir que grande parte, aliás, de todas as medidas estruturais que aqui foram apresentadas e que, aliás, já tinham sido apresentadas numa conferência de imprensa quando da apresentação do Orçamento de Estado relativamente ao Orçamento da Segurança Social, aliás, com a gestão do próprio PowerPoint que foi divulgado com todas as medidas, seja na criação da garantia para a infância, do reforço do abono de família, do alargamento da rede de creches ou também da preocupação e do reforço das políticas de apoio ao emprego ou de resposta às pessoas com deficiência, todas elas constavam da versão que foi apresentada à conta da proposta, naturalmente, que foram sendo debatidas, tiveram evolução e foram, aliás, sendo sempre publicamente dadas notas sobre essa evolução e é naturalmente isso que será essa a sede para que sejam discutidas na especialidade no Parlamento e é exatamente isso aqui que trazemos para que elas sejam discutidas e era isso que eu esperava, aliás, que o PSD viesse aqui a discutir, as três medidas concretas, se está de acordo, se não está de acordo, porque é que discorda deste orçamento que assume o maior investimento social de sempre, em concreto, que medidas está contra ou não está contra. Em relação à questão que suscita quanto às matérias debatidas no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, naturalmente, também não era esta aqui a sede, mas eu aproveito, aliás, para dizer que a Agenda do Trabalho Digno tem vindo a ser discutida desde julho de 2020 em sede de Construção Social, naturalmente, com vários momentos. Tivemos uma primeira discussão, aliás, até com consulta pública sobre o Livro Verde do Futuro Trabalho, depois com várias propostas concretas no âmbito, já de uma concretização de medidas prioritárias a introduzir no âmbito da Agenda do Trabalho Digno e em que todas estas matérias que se têm falado reiteradamente nos últimos tempos foram, aliás, sendo discutidas ao longo deste ano e que foram, aliás, muitas delas sempre introduzidas pelos parceiros sociais. Naturalmente, o Sr. Primeiro-Ministro, aliás, já publicamente referiu o que se passou, naturalmente, não foi possível chegar a acordo em sede de Construção Social relativamente a um acordo na Agenda do Trabalho Digno. Aliás, eu aproveito para também transmitir publicamente que eu também telefonei e contactei pedindo desculpa por formalmente não se ter voltado a levar duas medidas que foram discutidas e aprovadas em sede do Conselho de Ministros na sequência também da evolução do que tem sido a Agenda do Trabalho Digno, porque também encaramos como uma agenda, que é uma agenda dinâmica, como aliás só pode ser, uma vez que é uma agenda que estará em discussão em sede do Parlamento e, aliás, no Parlamento que as decisões finais devem ser assumidas. A nossa preocupação tem sido permanente diálogo, procurando encontrar o maior consenso possível para garantir que esta agenda se consegue implementar, porque acreditamos que ela é mesmo crítica para o país. E eu aproveito, aliás, Sra. Deputada, para perguntar quais são as medidas relativamente às quais a Sra. Deputada discorda em relação à Agenda do Trabalho Digno ou em relação às medidas que constam da proposta do Orçamento de Estado, para centrarmos a discussão naquilo que as pessoas querem perceber exatamente porque é que o PSD está contra este orçamento que aqui apresentamos.